Manda mais uma pergunta aí? Opa, peraí, deixa eu só achar aqui. A próxima é do Dudu Biladeiro. Boa tarde, Petrola, boa tarde, Tiagola, boa tarde, Caiola e boa tarde, Trezoitão. Renato, minha questão é a seguinte, você acredita que no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver o colapso total do Estado e uma supremacia do Bitcoin e da criptografia? E outra pergunta que eu tenho é, Renato, você sempre usa base de argumento, eu diria religioso, assim, bíblico, no que você fala. Eu só queria honestamente perguntar, como você, a sua cosmovisão de questão de Deus, espiritualidade, esse tipo de coisa, de todo modo, Deus te abençoe e continue o seu trabalho incrível, Renato. Boa sorte. Amém, muito obrigado. Tudo que eu estou falando aqui, todas as afirmações de fato que eu faço aqui, independem da crença de Deus. Tanto é que a maioria dos bitcoins, eles são céticos em relação a tudo isso que eu estou falando aqui, deixei isso bem claro, isso que é minha opinião pessoal. Tudo que eu falo aqui sobre stock to flow, sobre lei de grecha, sobre o teorema, tudo que eu estou falando aqui de economia, independe da crença de Deus, não é isso? Isso são fatos da realidade. É fato da realidade que a maioria das pessoas, elas querem ser escravos pela própria natureza e você hoje tem a opção de não ser escravo. É fato da natureza que o Bitcoin é a possibilidade inexorável de você ser imune a controle de capitais e expropriações e diluição do monopólio da moeda, não é isso? Tudo que eu falo aqui sobre o Bitcoin é especificamente constatação da realidade. Você não precisa acreditar em Deus para nada disso. As afirmações morais que eu faço de dever ser, não é isso? Não é o do que é, é o do dever ser. É que vem a minha interpretação do que eu acho certo e o porquê, não é isso? A guilhotina de rumo, não é isso? Um dever ser não pode gerar um ser e um ser não pode gerar um dever ser, não é isso? São lógicas diferentes, o que é e o que deveria ser, não é isso? A lógica prescritiva é a lógica normativa, não é isso? A pergunta dele, não as coisas são coisas separadas. Você pode muito bem reconhecer todas as propriedades e a superioridade moral sem acreditar em Deus. Apenas acreditando que você não quer se envolver com a organização violenta, que inicia violência, não é isso? Contra pessoas inocentes. Vai mais uma aí? É, a próxima. Petri, você acredita em Deus? Sim. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele poderia, por exemplo, se negar a financiar um brega pedófilo, não é isso? Um puteiro pedófilo, não é isso ou não? Se negar a financiar? É, dizer, não, mas eu não gostaria de financiar um brega pedófilo e tal, isso tá fora da minha ética, não é isso ou não? Sim, mesmo sem Deus, né? Isso mesmo sem Deus, a maioria dos ateus, eles iriam se recusar a emprestar dinheiro por um brega pedófilo, não é isso ou não? Aham. Hein? Sim. Inclusive, o que a gente tava falando no carro, vindo pra cá, se você chegasse pra uma garota de programa de 30, 40 anos atrás e propusesse a ela o que a maioria dessas meninas hoje fazem de lesbianismos ou afilios e tudo mais, ela ia se revoltar, não é isso? Dizendo, não, mas me respeite, não é isso, eu sou puta, mas não, 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 não. Tipo assim, as garotas de programa de... Eu sou puta, mas tem limite. Tem limite, hoje em dia a menina não tem mais limite, não é isso ou não? Aí os caras ainda acham ruim a greve dos homens, bicho, tipo, elas estão insensibilizadas, acabou, não tem mulher mais pra 10, 20% dos caras, não é isso ou não? Vai mais ou menos. Teve uma outra pergunta, teve duas perguntas nessa pergunta do cara, né? Foi a questão de... A segunda pergunta, acho que você respondeu, a de Deus. Qual que era? Qual que era a primeira mesmo? Putz, eu não lembro. A minha cabeça já foi pro saco, já. É, vou tocar de novo aqui. Derreteu o cérebro. Boa tarde, Petrola, boa tarde, Tiagola, boa tarde, Caiola e boa tarde, Trezoitão. Renato, minha questão é a seguinte, você acredita que nosso tempo de vida... Ah, nosso tempo de vida, beleza. Se nosso tempo de vida a gente vai ver o Estado... Não sei, depende se o governo americano desapropriar ou não os bitcoins que estão em custódia lá, porque tem entre 3,5 e 5 milhões de bitcoins. Se eles desapropriarem esses bitcoins, talvez, foi o que eu falei, eu repeti isso duas vezes hoje aqui. Dá um respiro a mais pro... Em 31, o governo americano expropriou todo o ouro dos americanos. Quando entregasse ouro ia pra cadeia durante 20 anos, ia pagar uma multa absurda que ia perder tudo. Aí, no dia seguinte que ele tomou todo o ouro, ele disse, agora o ouro que valia 20 dólares a onça vale 35 e segurou isso até 71. Hoje vale 2 mil dólares a onça. Tipo, perdeu 99% de valor. Então, eles podem... Se eles fizeram isso com ouro, existe precedente pra desapropriação dos bitcoins. Existem milhões de bitcoins em custódia americana. Se eles desapropriarem esses bitcoins, eles podem utilizar eles pra o Estado americano continuar existindo, inclusive lastreando a moeda dele nesses bitcoins, se não utilizar isso diretamente como moeda. É possível... É a única alternativa que eu vejo. É possível. A questão é que, inclusive, o bitcoin pode ser destruído. Existem várias possibilidades. Ele pode começar a matar todo mundo, começar a tratar bitcoin como um pedófilo. Eu acredito que nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus. Mais do que os judeus já foram em qualquer época, de Antigo Testamento e tal. Agora, tudo pode acontecer. Eu não tenho como prever o futuro. Existe a tendência de que essas organizações deixem de existir. Não é porque o bitcoin com certeza vencerá. É porque essas estruturas não são sustentáveis. Os estados sociais colapsaram, mesmo quando não existia bitcoin. Eles sempre colapsaram. É um ciclo intergeracionais. O bitcoin pode ou não dar certo. Se ele der certo, ele vai salvar a família de quem tem. E se ele não der certo, não vai ter nenhuma salvação. E você está de boa em morrer lutando, mesmo que ele não dê certo. Porque é meu dever. Quem busca ser feliz, serve ao demônio. Quem busca servir a Deus, busca fazer o que é certo. Independente do custo. Porque o nosso reino não é nesse mundo, é no outro. Meu tempo nesse mundo é limitado. Meu tempo no outro mundo é ilimitado. Não é isso?